Fala galera do eSportTV, ao meu lado Vinícius Vini, o cara que foi mega criativo pra escolher um mic, mas um dos jogadores mais antigos certamente da FURIA. Você fundou, né, a FURIA praticamente. Acho que eu tô dentro da primeira line lá em 2017. Já tem um tempinho, mas antes da gente falar disso, eu quero falar lá de trás quando que você começou a jogar, qual foi seu primeiro jogo? Na verdade eu comecei a jogar lá pros 4, 5 anos, meu pai me botou no PC, The Easy, criancinha. Acho que o primeiro contado assim foi Half-Life 1.6, mas foi muito pouco. E o que eu mais joguei na infância, acho que foi muito mais que Half Dead. Joguei todos e todos os anos, durante muito tempo. Ainda é um jogo que você curte? Sim, eu jogo bastante as vezes. Por que que teu pai te botou pra jogar tão cedo? Ele joga? É, eu sempre joguei com meu pai, tipo, minha infância inteira. Até lá pros 14, 15, que ele começou a ficar mais sem tempo, eu diria. Mas eu acho que ele sempre foi viciado em jogos e ele quis meio que trazer isso pra mim também. Eu acho que funcionou, né? Eu diria. Funcionou, com certeza. Então você sempre teve um apoio, seu pai, pra você levar uma carreira como pro player. Da sua mãe você teve também? Eu acho que eu tive mais parte da minha mãe no começo. Tipo, lá pra quando eu tinha uns 14, 15 anos, que nessa época meio difícil falar, vou focar só nisso. Então eu tinha meio que eu já trabalhava com meu avô, estudava há muito tempo. Aí eu falei, ah mãe, vou focar nisso aqui. E ela sempre apoiou, tipo, o que eu queria fazer, se desse certo, etc. Eu não tive esse problema de não ter apoio no começo. Você trabalhou com o que? Meu avô teve uma loja de material de construção. Aí eu trabalhava, tipo, mais num balcão ali, mas fazia de tudo, né? Tinha que pegar, vender. Se você não fosse pra player, o que que você seria? Provavelmente estaria quase terminando a faculdade na área de sistemas. Eu não sei se eu ia ingressar naquela área, assim, por um bom tempo, mas acho que seria um dos primeiros trabalhos que eu teria. Como é que foi você entrar na organização? Antes da fuga eu tava jogando um t-show e a gente precisava de um quinto player, lá pra final de 2016, pra 2017. E em dezembro a gente chamou o Guerri, que já estava no CNB. E tinha rolado já um chefezinho brasileiro lá e sobrou ele. E eu acho que quando ele entrou em janeiro, pra fevereiro, ele já tinha conversado com o Akari. E o Akari queria montar uma line e, não sei, no meio do time ele decidiu me escolher pra line principal. De lá pra cá, o que que o Vini mudou? Acho que muito, sei lá, minha personalidade dentro e fora de jogo. Como, tipo, ser atleta e mais focado nisso. Qual que é o seu principal objetivo? Tornar o melhor time do mundo. Não é um Major, é ser número um. Qual que foi a sensação de ver ali vocês pegando o quinto no ranking? É uma sensação até que engraçada, porque foi muito rápido devido aos resultados. A gente percebeu que não é tão difícil chegar, mas o problema vai ser se manter lá. Assim, no fim do ano passado vocês estavam no ranking, acho que em centésimo ou pouco. Poxa, foi muito rápido essa evolução, muito. Sim, também foi um ano, né? Foi um bizarro. A gente tava discutindo, quando a gente foi jogar a primeira liga nos EUA, a gente tava lá pro top 50 e a gente tava brincando, ah, acho que a gente consegue pegar top 30 até dezembro, etc. Aí chegou dezembro e já tá top 25, top 20. Você tem algum medo? Ah, de altura, mas eu não sei porquê. Tipo, não dá pra ficar lá muito bem. Vinícius dos seus autos, 3 metros de altura também. É uma coisa tipo de avião. Avião eu gosto de ir, mas, por exemplo, se eu estiver no sexto andar, dá uma inclinadinha, dá uma travada. O apelido lá, Girafa, te incomoda ou não? Não, não me incomoda. Você acha carinhoso? É, tô ao fim. Por que que você, tipo, Vinícius, Vini? Acho que eu nunca fui muito criativo, diga. Porque esse é bonito que, na verdade, eu uso desde os meus 6 anos. Você nunca teve outro? Eu nunca troquei. É o mesmo desde há muito tempo. Quando você chegou num campeonato tier 1, assim, você ficou deslumbrado? É, eu acho que foi o primeiro, quando a gente foi pro jogar o minor, assim, que eu dei uma sentida, né? Tipo, ver o Zilson. Pessoal que eu assistia lá de casa, na Twitch, tudo na minha frente, jogando contra mim. Dei uma diferenciada. E quem são os seus ídolos? Então, na época, quando eu comecei a jogar lá em 2014, 2015, eu gostava muito de estilos franceses. Pessoal da época da Inviers, né? Choques, Kines, CNBK. E também o sueco, né? Get Right, Up Forage. É, como é que é viver numa casa com tanto homem? Ah, falar com você que é difícil, viu? É? A maior parte é relação à limpeza. Eu, ainda que sou chato, me estresso muito, tipo, com coisa de cozinha, assim, na Valor. Eu acho que tudo que a minha mãe sofreu comigo, eu sofro hoje. Você cozinha? Não, não sério. Não, assim, o básico do básico que eu aprendi, convido com eles, né? Onde é que você vê a FURIA daqui a... Onde é que você se vê, na real, daqui a um ano? Acho que a gente se consolidando, assim, com uma equipe mais experiente e forte no top 10. Quem que é a sua maior inspiração, assim, na vida, não no jogo? Eu acho que a minha mãe. Qual o melhor conselho que ela já te deu? Sempre ir atrás do que eu gosto de fazer. Nunca desisti. Ela te visitou já, muitas vezes, nos Estados Unidos? Não. Nenhum ainda. Você sente muita falta de família? Bastante. Na verdade, foi um dos principais problemas que eu sofri quando eu estava em Berlândia, que é 10 horas da minha cidade, né? E eu voltava todo mês e já sentia bastante. Já teve alguma coisa que te fez chorar? Derrota? Ou a saudade? Não, eu não diria essas partes de derrota, etc. Mas eu acho que mais saudade de casa e família e falta do amor e carência, assim. Você já brigou com algum dos meninos? De longe. Tipo, o máximo um ficar com o birrinho do outro de... Fez merda no jogo, aí você fica zoando, o cara fica puto, não aceita e... Fica durandido, entendeu? Quem é o que menos aceita zoeira? Antigamente eu poderia dizer o Yuri ou o KS, mas eu acho que hoje no nível que a gente está, acho que o que menos aceita assim é o arte. É igual a zoar, mas não precisa zoar. Estava assistindo um dos jogos que teve muita gritaria, eu acho que foi entre a mouse e a nave. Sim. E aí eu conversei com o Get Right e o Get Right... É, mas o brasileiro também grita muito. Mas a fúria não grita. Sim. É... Isso é desde sempre ou vocês mudaram ao longo do tempo? Na verdade, ó... Por exemplo, eu acho que no próximo, ninguém tem o perfil de gritar, entendeu? O próximo... A pessoa mais próxima disso seria o Cacerato. Ultimamente ele não veio tentando. Acho que ele gritou mais no minor, mas eu nunca gritei. Tipo, zero. O Yuri, zero. Zero chance do Yuri gritar também pela carinha dele. O Abel não tem como também. Eu acho que a pessoa mais próxima vai ser o Guerri, o Arty e o Cacer. São os únicos perfis de comemorar-se desse jeito. Você acha que a gritaria atrapalha? Do outro lado, por exemplo? Principalmente pra mim não influencia em nada. Tipo, é até coisa de jogo, assim, tirando o corpo, pegando a faca. Faz parte do jogo. Pra pessoa que está gritando na hora que está ganhando, pra ela influenciar, entendeu? Faz ela se jogar melhor ou se sentir melhor na hora do jogo. E a Aug? É seu amor? É, ela foi quebrada, né? Ela atrai algo que eu consigo faz um tempinho já. Mas você joga de Aug? Assim, desde 2016, eu diria. Eu sempre fui o tipo de player que sempre olha a estatística das coisas e vê o que é melhor, o que é pior. E desde sempre, eu já sabia que ela era melhor que a M4 na época. Nem por questão de dinheiro, mas tipo, dano. Foi uma coisa que eu aderi. Quando eu comecei a testar, eu vi que era verdade. E quando a Valve meio que forçou o meta, né? Todo mundo percebeu a mesma coisa. Qual a sua jogada favorita? Eu jogava no meu X5, que eu fiz dois anos atrás. Narra aí ela pra gente, pra gente ir cobrindo, você lembra? Ah, eu lembro como, tipo, começou um round. Era, não sei não. Era macabro, era contra a Pain. Eu jogava aqui e falava, compra a kit, defuse. Joga na janela, que aí você dá o back pra A ou pra B, tanto faz. E eu lembro do round quando começou os dois. Eu acho que era Guerri... Ou era Aquinatizão. Uma coisa assim. Um dos dois. Foram pra B, morreu os dois. Aí ficou 3x5 o round. Aí eu comecei a dar o back pra B. E os caras da A começaram a gritar que tinham quatro caras entrando. A casa caiu nos 23 segundos de round. Aí foi aquela sensação que os caras já estavam falando do próximo round do UTS. E eu, tá nem ainda, acho que tá um x5. Aí eu saí da porta lá e matei os dois primeiros. Quando eu matei os dois primeiros, o TST foi cat. E falou, opa, pera. Deu merda. Tem chance. Aí depois do que o da porta, que eu matei o cara pulando lá. Todo mundo ficou num momento e falou, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Quando eu matei os últimos dois, foi insano. É que eu perdi a gravação. Eu tinha a gravação e não consegui postar. E a gritaria do TST foi insana. Eu não reagei na hora, né? Porque eu tava num flow... No foco. É, tava num foco de tipo, tá, aperta aí que você tem que defusar ainda. Foi bizarro. Ainda mais depois daquele round do round, o jogo fluiu totalmente pra gente. Tipo, eu joguei a partida inteira falando impossível perder agora. Queirada. Você sente mais pressão por ser mais novo? Ou... É, na verdade não. Eu sinto que a gente, pô... Às vezes a gente dá umas vacilidades em alguns campeonatos, mas por falta de experiência mesmo. Porque, querendo ou não, não é nosso problema. Isso aqui é o nosso terceiro campeão do Tair 1. E eu acho que vai fazer parte. Você vai ter que perder bastante pra chegar no nível que precisa. Você lida com derrota bem, então? Bastante. Você tem alguma rotina de preparação? Assim, antes de entrar no stage, por exemplo? Hum... Normalmente... Tipo, eu tenho que não pensar muito no jogo, né? Tipo, não ficar pensando no que vai acontecer, etc. Só o preparo tático e coisas do tipo. Mas quando eu tô na sentada, é normalmente o nosso... Eu ponho alguma música pra tocar. E agora eles viraram no Spotify. Dá uns 20 minutinhos de música, assim, só pra relaxar. Sem ouvir ninguém. A minha. Dá uma aquecida normal e nos últimos 5 minutos só focar pro jogo. O Guerreiro briga muito com vocês? Eu não diria brigar, mas não é pegar no pé. Montar seu Dream Team sem os meninos do seu time. Não posso botar nenhum deles. Pode botar um. Eu vou botar o KS do meu time. NAF e Twist. A gente precisa de uma opção, né? Botar o sim. E aí, você? Eu acho que é isso. Vamos pro Ping Pong? Vamos pro Ping Pong. Filme ou série? Série. Não, filme. Qual o seu filme favorito? Eu não tenho, mas eu gosto de um dos Vingadores. Beyoncé ou Jay-Z? Nenhum dos dois. Não, mas eu... Beyoncé. As tralhas ou Liquid? Liquid. CT ou Terra? CT. Headshot ou na faquinha? KS. Inferno ou overpass? Inferno. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Santos ou Miami? Santos. Simple ou device? Simple. Art ou Falling? Art. Gaming house ou gaming office? Gaming office. Girafa ou cachorro? Girafinha. Tá difícil? É, mas eu gosto mais de cachorro. Quais outros jogos você joga além do CS hoje em dia? Muitos. Sério? Muitos. O que eu tô jogando ultimamente agora, só pra passar o tempo, é da Daisy. Instagram ou Twitter? Não sou nenhum dos dois, né? Você não é muito de redes sociais? Não. Acho que vai do Twitter. Você já bloqueou alguém no Twitter? Não. É o bom moço, Vini. Sim. Não quer confusão com ninguém. Não, não quero. Então é isso, esse espaço é seu, pra eu deixar um recado aí pra galera que pediu muito antes da sua entrevista. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente nesse campeonato. Sei que foi difícil ver a gente perdendo Panavi, ainda mais a primeira partida contra a Energy, mas pode deixar que as próximas vão ser nossas. Yes. Valeu, Vini. Obrigadão. É isso, gente. Dê aquela curtida. Like, subscribe, tudo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.